É, gente, tem ex-BBB aí que tá com tudo e não tá prosa. Olha, de quem ele conseguiu chamar atenção? Arrancar alguns suspiros. Pois é, de ninguém menos do que a Letícia Spiller. O que que acontece? Eu vou te contar fofoca, mas antes eu vou te pedir a sua inscrição e o seu joinha, se caso você gosta de uma boa fofoca. Já se inscreveu? Já deixou seu joinha? Então vamos lá. O que acontece, gente, é que o Nizam, que há pouco tempo saiu do BBB, ele anda fazendo uns ensaios fotográficos sensuais. Pois é. E numa dessas, né, ele postou lá a foto dele, todo grandão, do jeito que ele é, né, usando uma cueca preta. Hum, a dona Letícia Spiller, que há pouco tempo, né, se separou, né, está recém separada, mandou uns emojis de foguinho pra ele, demonstrando interesse. E ele logo também mandou uns emojis pra ela. Será que vem pintando romance por aí? Será que esse...